Nitrogênio O nitrogênio é um elemento essencial a todas as formas de vida na Terra. Representa 3% da biomassa humana. O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera terrestre, mas na forma de nitrogênio molecular gasoso, que não pode ser usado diretamente pelos animais e plantas. Mas as bactérias no solo e na água conseguem transformar o nitrogênio molecular em nitrogênio reativo, que assim fica disponível para plantas e depois para animais. Este nitrogênio reativo, fixado naturalmente, tem sido aproveitado pela agricultura desde o início da civilização, mas nunca foi suficiente para produzir alimento para toda a humanidade. A partir de 1910, foi possível transformar o nitrogênio molecular em nitrogênio reativo e produzir fertilizantes para a agricultura. Os fertilizantes asseguram a sobrevivência de metade da população mundial. Mas, ainda se desperdiça demasiado numa agricultura intensiva. Por exemplo, por cada 100 moléculas de nitrogênio reativo produzido, só se aplicam 94 às culturas. Destas, só 47 são usadas pelas plantas. Mas só 31 são colhidas. E apenas 26 são convertidas em alimento. E só 14 são assimiladas no organismo. Isto numa dieta vegetariana. Assim, grande parte do nitrogênio reativo produzido é desperdiçado e perdido para o ambiente. Além disso, a combustão nos diferentes meios de transporte e na produção de energia adicionam mais nitrogênio reativo ao ambiente, causando importantes impactos ambientais. Tais como a eutrofização da água, a proliferação excessiva de algas. No ar, origina poluição atmosférica e problemas de saúde. E contribui para a emissão de gases com efeito de estufa. As espécies sensíveis ao nitrogênio estão a desaparecer dos ecossistemas, o que reduz a biodiversidade. E o excesso de nitrogênio reativo também degrada a qualidade do solo. O que é que cada um de nós pode fazer para diminuir o impacto? Comendo menos carne. Modo pouco eficiente de utilizar o nitrogênio reativo. Assimilam-se apenas 4 das 100 moléculas produzidas. E já se come mais proteína animal do que a recomendada. Mas apenas 0,6 dos 4% de proteína vegetal recomendados. E ainda por cima, desperdiçam-se 25% dos alimentos. Como se podem minimizar os impactos a nível global? Otimizando os métodos de fertilização. Para que só as quantidades necessárias do fertilizante sejam adicionadas. Evitando desperdiçar nitrogênio reativo. Podem-se também usar energias renováveis. Que formam muito menos nitrogênio reativo. Com estas medidas, pode-se diminuir o excesso de nitrogênio reativo. Evitando custos até 6,8 euros por quilograma de nitrogênio. E obter a maior recompensa. Um planeta mais sustentável. E um melhor ambiente para todos. E um melhor ambiente para todos. E deissão. Todo-emente setup. E um melhor ambiente para todos. E um melhor ambiente para todos.